Olá gente, boa tarde. O Ideias e Empresas aqui na Jampa Imobiliária para mostrar que você pode sim comprar o seu apartamento, você pode sim sair do aluguel. Aqui comigo está Eder da Jampa, que vai explicar direitinho como fazer para comprar, digamos que o seu primeiro AP. Como é que faz para a pessoa que está em casa agora, Eder, comprar o seu primeiro AP, que ele não sabe de absolutamente nada, por onde começar? Qual é o primeiro passo? Boa tarde. Boa tarde, Rose. É tudo muito simples e prático. Muitas pessoas pensam que é burocrático, difícil, mas nós estamos aqui para facilitar a sua vida, para que você possa realizar o tão almejado sonho da casa própria. Gente, vale lembrar que se você não tem aquele dinheiro da entrada, porque muita gente se preocupa com essa entrada, aqui na Jampa Imobiliária, Eder, que está aqui do meu lado, ele vai conversar com você e vai usar uma outra maneira para que você possa realizar esse sonho. O que é que vocês fazem para que a pessoa possa comprar mesmo sem ter a entrada no momento? Então, aqui nós facilitamos de verdade, muitas vezes nos abdicando da nossa comissão, dando um desconto diferenciado. Às vezes, quando o valor da comissão que a gente tira não é o suficiente para a pessoa comprar o imóvel, a gente parcela junto à construtora. Então, aqui a gente não deixa de verdade de ajudar, porque ajudar faz com que nós, como empresa, cresçamos como empresa e como pessoas. Então, a fábrica de sonhos hoje chegou no patamar de tanto ajudar, de se tornar hoje a imobiliária, a empresa que mais ajuda as pessoas de verdade. Então, gente, é o seguinte, para você que está em casa agora pensando, ah, o que fazer para comprar meu apartamento, sair do aluguel? Olha, procura a Jampa Imobiliária, que eu tenho certeza que você vai realizar o seu sonho. E o seu sonho.